Tem muito jogo do Caio, se você tomar churro nessas circunstâncias, tua defesa desarmada, você ia reclamar ou ia ficar quietinho? Ia nada, ia brigar pra caramba com você. É só, é só acompanhar, tá aqui o do Palmeiras aí com o Pierre, faz o cruzamento pra área, cabeçada do Obina! Obina do Palmeiras! O rei da marcação, Pierre, mostrou velocidade de ponta direita, um cruzamento perfeito, o Obina se antecipa ao Chicão, testa pro fundo do gol! Obina, camisa 28, é a primeira vibração do agora palmeirense Muricy Ramalho! Obina fez 1 a 0 pro Palmeiras no primeiro tempo do jogo, tenta esse desvio de cabeça, chega a bola do Cleiton Xavier, o juiz vai marcar pênalti! Mais uma vez aí, a imagem, o pênalti do Chicão no Cleiton Xavier, o time do Palmeiras com quase 14 minutos tem a chance. Obina pegou a bola e foi levando a bola pra marca do pênalti. O Diego Souza, que normalmente é o cobrador, foi lá, cumprimentou, deu uma força pro Obina, vai pra cobrança de pênalti, o time do Palmeiras, Obina na bola! Ele contra Felipe, o artilheiro do Palmeiras no campeonato, partiu de pé direito, bateu, pro gol! Não valeu! O juiz mandou voltar a cobrança, de novo Obina, contra Felipe, pé direito na bola, gol! Gol! De novo Obina, do Palmeiras! Mandou no mesmo canto, Felipe caiu outra vez pro lado esquerdo, bola pro fundo do gol! Moradei, mais um lançamento, rebatida a bola pelo Pierre. Olha o Obina, ganhou o lance, Cleiton Xavier, tá na cara do goleiro, Rolou pro Obina! Gol! Gol! Obina! Do Palmeiras! Tem mais dança verde em Prudente! Disputa pelo alto, jogada normal. E a devolução da bola pro Obina! Depois o Wright vai mostrar direitinho o lance, essa disputa é entre Obina e Moradei. O Cleiton devolve pro Obina e ele manda pro fundo do gol! Três vezes Obina, camisa 28! Já são oito no campeonato, três esta tarde! Palmeiras, três! Corinthians, zero em Presidente de Prudente!